Três radares voltam a fiscalizar os motoristas que trafegam pela área central da cidade. O limite de velocidade é de 40 km por hora nas avenidas Araguaia, Paranaíba e Tocantins. Além da velocidade, os radares também flagram o avanço em sinal vermelho e da faixa de pedestre. A fiscalização da zona 40 na área central da cidade faz parte dos novos equipamentos que entraram em funcionamento no dia 1º de junho. Desde o início de 2017, a região central de Goiânia estava sem fiscalização devido ao fim do contrato com a empresa responsável pelos radares da cidade. A partir deste mês, motoristas infratores voltam a ser mutados.